Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Pagamento feito com sucesso, eu vou sonhar alto, velho. Quero 300 dólares, Flipcase Hardened, e eu quero ganhar essa Flip com 5 dólares. Que isso, mané? 5 dólares virou 267 dólares de primeira. CSGO.net, cupom CALVO. 35% de bônus no seu depósito. Mano, agora que eu já peguei uma faca para ele, quero uma luva também. Quero uma luva. Eu quero uma luva case hardened. E é 5 dólares nela. 3... 3% de... Saulo, estamos sonhando alto, então. Estamos querendo uma faca e uma luva. 100 dólares já virou 270. E olha que a gente ainda tem 100 dólares de saldo. Ah. Então paga! Então paga! Tá lá, faca e luva case hardened para ele. 100 dólares já virou quase 400. E a gente ainda tem 80. Só essa faca vale 1.615. Mano, vou sonhar mais alto ainda. Só paga se quiser. Sem obrigação nenhuma de pagar, CSGO.net. Sem obrigação nenhuma de pagar, CSGO.net. Só paga se quiser mesmo. O lucro já tá maravilhoso. Só paga se quiser. Só paga se quiser. Então paga! Meu Deus do céu! Que profit foi esse? CSGO.net Cupom Calvo. Chama que chama, que chama, que chama. É faca, é luva, é AK. 100 dólares. 100 dólares. Virou tudo isso e ainda tem 60. Eu vou sonhar mais alto ainda. Nem eu tô sabendo. Eu quero uma survival. Ah, eu quero uma survival pra ele. Meu Deus, achei que ia apagar. Eu quero uma survival. Eu quero uma survival. Só paga se quiser. Só paga se quiser. Meu Deus. Vamos querer. Vamos querer. Só paga se quiser. Só paga se quiser, velho. Temos mais três tentativas. Duas tentativas. Mano, pagou na primeira. E vai pagar na última. Não vai. Não vai. Não vai. Mas, irmão, olha esse profit que fizemos pra ele. Depositamos aqui, ó. Cupom Calvo. 100 dólares. 100 dólares via PicPay aqui, ó. Cupom Calvo. 100 dólares. Virou. Vamos fazer os cálculos? Vamos fazer os cálculos? 1.615 mais 540 mais 1.000. 3.155 reais. 634 dólares. 100 dólares. Virou. 634 dólares. 3.635 dólares. csgo.net. Cupom Calvo. Que profit surreal. Logo depois desse profit surreal acontecer, Guiné, com 5 dólares também, mesmo 5 dólares, tinha ganhado 500 dólares, uma Falcon Gamma Doppler. Tá muito bom, Saulo. Eu te amo. Eu te amo. Rei God. Saulo, eu te amo. KKK God. Te amo. Tô aqui. Aleluia. Tá lá. Vamos ver as skins dele lá dentro do jogo. Oh, Playside. Legal. Float 020. Olha que linda. Tá metade azul, metade dourado. Um pouco mais. Tem menos azul do que dourado, mas tá bastante azul. Tá coisa linda. Tá aquele azul consistente, né? Aquele azul completo. Tá bonita pra caralho. Tá linda. Bastante azul até na luva, que agora as luvas Casey Harden também tem pattern. E a luva que pegamos pra ele veio com float bom e veio com bastante azul também. A AK também, que veio... Não veio cinza, pelo menos, né? Veio dourada. Veio dourada. Dourada com uma parte azul. Mano. E, mano, ele já gosta de Casey Harden porque ele já tinha uma M9 Casey Harden também. Que bonita a M9 dele, hein? Qual luva que ele tinha? Ele tinha essa luva... Ele tem, na verdade. Essa luva super impressão. Bom, agora dá pra ele combinar essa luva Casey Harden com a outra faca que ele já tinha também. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom CALVO. Chama no Profit. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Vamos lá, guys. Esse inscrito aqui, o Tosho, ele abriu caixa Saulo Mini e ele praticamente zerou a Saulo Mini. Ele ganhou a luva Marble Fade. A Fade, né? A da Saulo Mini é a Fade. Ele ganhou a Shadow Daggers, ganhou a luva Couchon. Só que o mais inacreditável foi a M9 Gamma Doppler. E o mais surreal de tudo é que se ele tivesse continuado um pouquinho mais na Saulo Mini, ele teria pego outra M9 Gamma Doppler ou uma Flip Tiger Tooth. Vamos dar uma olhada? Tamo aqui na conta do Tosho. Deixa eu ver o Provérbio Lifer. 9994. 9994 pega o quê? Vamos ver. 9994 pega... Ele ia pegar a Flip Tiger Tooth. Ele ia literalmente zerar a caixa. Ele ia pegar todas as skins da Saulo Mini. Aí você vai falar, pô, Saulinho, ele deve ter aberto umas duas mil caixas aí pra pegar tudo isso. Isso que é inacreditável, irmão. Ele abriu cento e poucas caixas. Mas, mano, hoje um inscrito marcou eu aqui no Twitter também. Olha só o que ele fez. Então pega. Primeira tentativa. Não veio. Segunda tentativa. Então toma. Mano, tem uns caras que tem o virado pra lua, mano. Se eu passar o Discord aqui pro Tosho, ele falou que vai colar, mano. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma